Você tem uma peça que você usa o ano todo, é corta-vento e a tua coleção tá demais, hein? Tá demais, esse corta-vento é coelastano, sensacional e mais. E leva pra viajar, dobra bem, cabe na mala, super fácil. Olha quantas cores, quantas cores, que loucura. Agora sabe quanto? É aquele compromisso público, melhor produto pelo menor preço. R$ 129,90. Você tá brincando? É, R$ 129,90. Ninguém tem esse preço com essa qualidade, agora olha o moletom. Moletom, olha só, um moletom mais bonito que o outro, felpado, capuz forrado, R$ 149,90. Olha o chocolate, café, coisa linda, R$ 149,90. Agora, vamos mostrar um pouquinho aqui das camisetas, mostra aqui. Olha aqui, camisetas coelastano, R$ 29,90, é isso mesmo, R$ 29,90. O compromisso público é que você não encontra essa qualidade em nenhum outro lugar com esse preço. Com esse preço, não encontra. E no jeans, a variedade impressionante. R$ 129,90, uma loucura, R$ 129,90. CTX nas lojas. Santana, Santander, Moema, Tatuapé e Perdizes. É com gosto, né? E preço de arrebentável, hein? É aqui.